Com uma média atual de 100 sepultamentos por dia, os enterros se tornaram coletivos em Manaus. A precariedade dos funerais torna o momento da despedida ainda mais difícil para os familiares de vítimas do novo coronavírus. Mas meu pai está sendo enterrado por um bicho, um cachorro totalmente, porque falta de respeito com o povo. Segundo o site G1, no domingo, a capital do Amazonas registrou o maior número de enterros desde o início da pandemia, com 140 sepultamentos. Diante do número elevado, o cemitério de Tarumã começou a enterrar os mortos em valas comuns, tirando das famílias o direito de se despedir como gostariam e de ver seus entes queridos em túmulos individuais. O Amazonas é um dos estados mais afetados pela doença no Brasil, com mais de 350 mortes registradas até a terça-feira. A maioria delas ocorreu em Manaus. O Amazonas é um dos estados mais afetados até o início da pandemia. O que é isso?